O mandado de segurança foi protocolado no mês de maio por sete deputados bolsonaristas. Eles acusaram o atual presidente da CPM e das fake news, senador Ângelo Coronel, e a relatora, deputada Lídice da Mata, de desvirtuarem a natureza dos trabalhos da comissão e utilizarem o colegiado para atacar politicamente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes negou o pedido. Para ele, a atuação do senador e da deputada estão dentro da legalidade. O ministro ainda disse que o trabalho da comissão é fundamental para a preservação da ordem constitucional e que o Congresso Nacional tem mecanismos institucionais próprios, caso haja desvios de comportamento dos parlamentares. O ministro Gilmar Mendes acertou em sua decisão ao reconhecer que os poderes são independentes e que uma decisão no âmbito do Congresso Nacional, especialmente numa CPMI, em que se é tratado o relevante tema das fake news, a condução não pode ser objeto de retirada do relator e também do presidente, eventualmente, simplesmente por posições políticas. O Congresso Nacional, especialmente os membros do Congresso Nacional, eles são políticos.